O Nação presta uma homenagem a uma das maiores divas da música popular brasileira, Elza Soares, que esteve em Porto Alegre gravando o DVD Elza Canta e Chora Lupe, marcando a passagem do centenário de Lupicínio Rodrigues. O primeiro show que eu fiz de sucesso mesmo, o primeiro show de verdade, profissional, foi aqui em Porto Alegre, trazida pelo Lupicínio. Eu tenho quatro posições na vida que eu acho maravilhosa, mulher negra, pobre e abençoada. A gente nasceu para vencer, a gente não está aqui para ficar sentada, feito idiota. Nação, nesta quarta, dez e meia da noite.